Bom dia pessoal, bom dia a todos Bom dia vocês que acompanham o canal do Brasil Toda a gente Hoje estou pessoal indo pra Telecina Estamos em barro duro Minhas longas, mas Tranquilo Olha o motorista De cabeça meu filho Vamos que vamos E aí Olha o outro lá, rapaz Não tem jeito não É um vício meu filho, é um vício Acabemos de lanchar agora Agora vamos Pegar o beco pra Telecina Mais 100 quilômetros ainda Cidade de barro duro Entrar aqui na aeronave Aqui Vamos pegar a comunhão, vocês viram Banda ali Ei, né Oi O que é meu filho, o que tu quer Entrar aqui na aeronave, né 12 Bora, rapaz Não estou Estou parado, meu querido Dê o foco aí Hã? Aqui aqui Está dando trabalho demais Sou E vem o quanto aqui? Quanto, menino O número é? Hã? O número é? É 12, 20, 39 Não sei não, viu É esse meu motorista Eita, menino Lugazinho longe Mas chegamos, viu Essa é a tarde A Capitar Capitar do Nordeste E aí, galerinha E aí, todos vocês Que acompanham o canal Era um raciocínio Toda a gente Acabamos de De Pousar Pousar em Teresina, né Mas a gente não chegou No aeroporto ainda não, viu A gente Já está aqui Paramos para comprar Uma ração aqui Para um cavalo Mas A gente não vai Seguir em frente Para o aeroporto Certo Uma viagem longa Não é cansativo Porque o carro É um carro bom É um carro confortável Mas é 307 km De Santa Cruz No Piauí A Teresina No Piauí O problema de tudo isso É nem chegar em Teresina Chega lá Na entrada Teresina É chegar dentro De Teresina Porque quando você Chega lá Na entrada Teresina Para chegar até No aeroporto É um trânsito Grande É um trânsito Grande demais o trânsito Fiz uma Uma live aí No Instagram No No canal É É É trânsito demais É muita gente É muito carro É embaçado demais Valeu Falou Pessoa Então pessoal Chegamos no aeroporto Aeroporto Petrolão Portela Deixe seu like Partiu com os amigos Segue o canal Valeu